Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, aonde a minha voz chegar nesta manhã, que a Tua presença também se achegue a esta pessoa, é o que eu peço a Ti, Deus. Fala, Jesus, querido, fala-me, ô Jesus. Fala com a Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto, está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero ir neste mesmo som. Para Teus filhos, fala, ir no caminho bom, pela bondade os guia a pedir santo dom. Quereram consagrar-se para suas vidas dar, oferecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de dor. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de dor. Tudo o que eu quero, Senhor, é ouvir a Tua voz todos os dias. Fala conosco, Pai, fala conosco no dia de hoje. Seja através da vida de um irmão, de uma irmã, seja através desses salvos. Senhor, eu não sei de que forma, mas fala conosco neste dia. Talvez, Senhor, se essa pessoa dobrar os seus joelhos para falar contigo, eu não ouvir a Tua voz. Mas fala conosco, nos alimenta com a Tua palavra, com a Tua voz neste dia. Fala conosco, ouvir a Tua voz, eu quero, é tudo o que eu preciso. É ouvir a Tua voz neste dia. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala conosco, neste tom suave, neste mesmo som que estamos acostumados a ouvir. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã. Fala conosco. Glória. Te adoramos, Deus. Aleluia. Vamos lá. Salmo 77, hoje. O título de Salmo 77 diz assim. Clamor pela misericórdia de Deus. E o Salmo 77 se inicia assim. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esparriou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Eu disse, a minha enfermidade é essa. Mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrei das tuas maravilhas, da tua antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus, tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas. Os céus deram som. As tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar. As tuas veredas nas águas. Grande é os teus passos. Não são conhecidos. Deus, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Talvez você esteja agora vivendo muito ruim agora. Mas este salmo nos ensina a olhar um pouquinho atrás e lembrar de todas as maravilhas que Deus já fez na tua vida. Se você fechar os teus olhos por um segundo, você vai lembrar tudo o que Deus já fez na tua vida. De onde Deus te tirou, aonde Ele colocou os teus pés no dia de hoje. Talvez aquilo que é a tua aflição, neste momento, seja muito pequenininho, perto de todas as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Ah, Jesus, fala conosco nesta manhã. Fala conosco. Fala conosco porque nós precisamos ouvir. Talvez nós não ouvimos o que queríamos ouvir. Mas eu tenho certeza que nós ouvimos o que nós precisávamos ouvir, Senhor. Não é tempo de reclamar pelo momento atual. É tempo de agradecer por tudo que Deus já fez. Aleluia. Traz à memória, Senhor, os teus feitos, as tuas maravilhas. Traz à memória nesta manhã, Senhor. Traz à memória do teu povo. Refresca a memória. Como notei contigo, tu revelaste a lei. Mostra-me a tua vontade e a tua santa grê. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar. Cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me salvemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Me divertir de amor. Fala-me cada dia, sempre em termo dom. Ouvir tua voz, eu quero. E neste mesmo som. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco constantemente, Espírito Santo de Deus. Que este dia, Senhor, possamos ouvir a tua voz. Seja no que quer que façamos, ó Pai. Possamos ouvir a tua voz constantemente falando conosco. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, até o final deste dia. Seja presente, Senhor, em nossas vidas. Seja presente no nosso cotidiano, Senhor, em tudo o que formos fazer. Seja conosco, Espírito Santo de Deus, Senhor, em todas as vidas. O Espírito Santo de Deus seja conosco, Espírito Santo de Deus. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus. Esteja com esta pessoa todo dia. Todo santo dia. Esteja com ela. Principalmente neste dia Fala o coração dela Só para os ouvidos Faz ela lembrar das maravilhas de Deus De tudo aquilo que Deus já fez Sobre a vida dela Amém, meu glória Te adoramos Deus, como é bom Como é bom adorar o Senhor Eu te espero amanhã Para Salmo 78 Olha só, você tem um encontro Marcado comigo amanhã Eu te espero, é tão bom Saber que você está ali do outro lado Esteja junto comigo Me dá esse apoio Vamos lá, vamos continuar Vamos estar aí seguindo Rumo ao Salmo 150 Vamos junto comigo, amém? Você tem um encontro marcado comigo amanhã Beijo da minha aula Fiquem todos na paz do Senhor Jesus E até amanhã